Esta é Tabuba do Fortal do Fila, aos 23 meses. Tabuba do Fortal do Fila é filha do neto da orla do Fila com Taíba do Fortal do Fila. Taíba do Fortal do Fila é irmã de pai e mãe de diva do Fortal do Fila. Melhor exemplar da raça no ano de 2010 em todos os rankings. Tabuba do Fortal do Fila vai estrear nas pistas do Brasil no ano de 2012. Esta é Tabuba do Fortal do Fila. Esta é a Tabuba do Fila.